e a da pessoa agora no fim de tarde meia-noite seis aqui na Espanha e eu mal consigo sair de frente da tela porque eu tenho certeza que em muito pouco tempo a área vai romper essa figura triangular ascendente fazer esse pullback que bonito e ser catapultada para essa faixa congestional aqui o pré-correcional da Bitcoin aqui em 2 e 10 2 e 20 para acumular e buscar o all time high aqui em 2 e 47 a da segue cumprido religiosamente a sua saga escalando aqui ó a cunha desse dessa figura triangular para promover um rompimento ascendente desse triângulo através de um pullback que esse triângulo ele é clássico da análise técnica como um triângulo ascendente essa figura triangular em que não há inclinação na aresta superior e a e a aresta inferior é tem uma inclinação bem clara exatamente como a Ada tá desenhando nesse presente momento então pessoal a gente fica em compasso de aguardo porque a Ada agora provavelmente vai ela ela já na no eu tô no quatro horas porque o nosso triângulo ficou muito grande no duas horas a da texto tentou furar de baixo para cima mm200 já duas vezes aí deu uma cedida é como já previamente antecipado porque a mm200 é a nossa laje particular ela sempre vai oferecer alguma resistência ela deve dar uma congestionada aqui nas próximas horas vai testar o topo da figura triangular em 1.83 e deve dar uma pipocada deve ficar testando até romper fazer o seu pullback e catapultar o preço para essa faixa aqui de dois e vinte dois e dez e acumular para poder testar o all time high dela em 2.47 então a Ada segue religiosamente a sua saga de espremer a amplitude movimentacional do do preço dentro da cunha dentro desse bico dessa figura triangular de nítido caráter que vai ser ascendente respeitando a a clássica figura da análise técnica para depois romper fazer o pullback fazer esse pullback e catapultar o preço da Ada para essa região de topos e resistência aqui aqui ó em dois e entre dois e doze com com mais pernadas impulsivas para 2 e 20 aonde ela vai acumular para poder testar o all time high dela em 2.47 e muito provavelmente isso vai acontecer e nos próximos meses essa ou antes né essa essa pernada impulsiva vai acontecer nos próximos dias rumo a essa faixa de de topos e resistência congestional aqui de dois e vinte e dois e quarenta o all time high da Ada eu acho que não vai demorar não vai demorar meses acho que vai demorar algumas poucas semanas para aquela teste o all time high dela vamos voltar aqui para o quatro horas é porque o triângulo ficou muito grande porque a Bitcoin teve uma amplitude movimentacional muito intensa fez umas agulhadas muito grande e acabou formando esses fundos ascendentes numa figura triangular muito maior do que a inicialmente projetada então pessoal a próxima resistência relevante da Ada é a MM é furar mm200 no duas horas para depois testar o topo da nossa figura triangular em 1.82 no duas horas se romper vai testar ela vai provavelmente catapultar o preço para 2 e 10 2 e 20 onde é onde o preço vai acumular durante um tempo para depois testar o all time high em 2.47 o all time high da Ada 2.47 tá bom pessoal fica esse registro aqui no duas horas o tricks já tá com uma agressividade de migração para a mediana da métrica e muito provavelmente ele vai migrar para banda superior da métrica na esteira dessa movimentação da Ada que segue a essa cunha aqui que a Bitcoin também tá pensa essa e esse esmagamento aqui do preço que a Bitcoin também tá sofrendo na na sua migração por essa por essa cunha triangular tá pessoal fica esse registro daqui a pouco eu volto com análise de fim de tarde da btc da Bitcoin grande abraço